Durante participação na cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC hoje, o presidente Lula disse que em breve será possível conseguir um acordo para a Vale pagar o que deve aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Lembrando que o presidente Lula está num embate aí com a Vale, tentou nomear Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff e do próprio Lula para a presidência da Vale, não conseguiu. Chegou a dizer aí em entrevista que a Vale do Rio Doce tinha que entender que ela não era dona do Brasil. Agora está falando num acordo com a empresa. Vamos ouvir. Você pode ter certeza, pode ter certeza, que a coisa vai ser tão boa que até nós vamos conseguir logo, logo fazer um acordo com a Vale para ela poder pagar o que ela deve ao Espírito Santo, a Minas Gerais, ao povo de Brumladinho e ao povo de Mariana. Fernando Nakagawa, volta aqui comigo. Naka, está mudando o clima, está caminhando aí para algum entendimento? Pelo que eu estou entendendo, ele está falando do acordo de Mariana. O que está por trás aí? Aparentemente, as negociações que estavam engripadas até a semana passada avançaram. O governo tentou acenar de várias maneiras, das mais não comuns possíveis, com a possibilidade, por exemplo, aquele balão de ensaio, de até colocar Guido Mântega na frente, à frente da mineradora, como uma aparente, se de fato essa indicação do presidente Lula for confirmada, como uma maneira de pressionar a empresa a chegar a algum acordo para a restituição dos prejuízos ambientais, sociais e econômicos gerados pelo desastre lá em Minas Gerais. Então, o governo usou como uma maneira de pressionar a empresa. Que a Vale tem de pagar e arcar com as coisas, com os prejuízos gerados pelo desastre ambiental, isso é absolutamente ponto pacífico, ninguém discorda disso. Agora, a maneira com que o governo agiu ao longo das últimas semanas para supostamente exercer esta pressão para que a mineradora chegue a um acordo me pareceu absolutamente não adequado e bastante criativa esta estratégia. Agora, se de fato a gente chegar a um acordo, pode ser bom para Minas Gerais, pode ser bom para as famílias e pode ser bom para o país. Neste momento, as ações da Vale estão no zero a zero. O investidor quer entender direito se de fato isso que Lula afirmou está ou não vai ou não encontrar respaldo na realidade. Sabe que o governo de Minas, ali nos bastidores, tem uma reclamação antiga de que o próprio governo federal vinha ali travando esse acordo para não favorecer o governador Romeu Zema, porque isso vai fazer entrar muito dinheiro no Estado. Agora, as pressões do governo federal, elas estavam ligadas não só com esse acordo, como com um certo domínio ali da Vale, né? Indicaram um presidente que estivesse mais alinhado com o governo, embora a Vale hoje seja uma companhia totalmente privada. A participação hoje da Previ e do fundo de pensão é muito menor, a Vale passou por uma enorme reestruturação. Obrigada, Anaca.